. . . . Eu tenho que pensar que está ficando com a minha mulher!!! Mas eu não estou tentando me pegar aqui, eu só tenho que me mexer. Não é que o Petrus está me boiler a ver que você não tem até aqui. Eu não sei se é o que você vem na vênia. Não sei se é o que você vem na vênia. Não é que o Petrus está me liberando, é o que você quer. Sabe a minha mulher? Sabe a minha mulher, porra? É o que você quer dizer. Não, 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 não. 弾a aqui não dá panha eu acabei de fazer minuto eu acabei de vergonha eu acabei de cá eu acabei de vergonha Olhezinho... Ele já era encerrado... E ele faz mal as uma man信ciado. Dezava que o seu pai já foi fechado. Ah?? Você comumente a morte antes de outras pessoas. Espera! Esses... É isto que estou a chamar para ir ao lado, o pai que não fique... Eu soube menos Ouro que... A gente vai lá e lá. Ruiz! Ruiz! No. Reste? 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 E aí, eu vou te dizer, 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 Não, não. Nascar de cica o cica o cica! Toma, tu meia o cica! É o DOLE, não estou aqui ... A lula que o cica! Cica! Cadê Paça? Case, eu peguei lá... Ah, eu estou zoando isso. Você está tudo genocido, não é? , eigen , , . . , , . , , E , , Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não.